O Presidente da República, Filipe Nunes, diz que a morte de Salim Mohamed deixa um enorme vazio para as artes moçambicanas e que o mesmo inspirou milhões de moçambicanos. Nós somos convictos de que o trabalho que ele é feito e que inspirou milhões de moçambicanos continuará a ficar presente entre nós. O homem que inspirou milhões de moçambicanos é assim como o Presidente da República, Filipe Nunes, descreve o músico Salim Mohamed. Nunes não tem dúvidas que o músico contribui para a construção de uma referência sobre as artes em Moçambique. Em quando terminava a noite de ontem, tomei conhecimento com o imenso pisar, o desaparecimento físico de uma célebre figura da cultura e do turismo. Tanto das artes moçambicanas, o músico Salim Mohamed, também conhecido por o Simeão Majis. Para quem conhece uma voz, mas um redono de uma voz inconfundível. Salim Mohamed contribuiu para a construção de uma referência sobre as artes moçambicanas no pós-independência. Tendo sido um dos artistas integrantes dos primeiros anos da banda RM, com a participação deste artista no desenvolvimento cultural nacional e a sua irreverência de criar sons e ritmos que identificassem a identidade da cultura nacional. Filipe Nunes, deixa ainda que Salim Mohamed, deixa um enorme vazio nas artes moçambicanas. Eu deixo um enorme vazio nas artes moçambicanas. A última vez que estive com ela foi num programa cultural em Seixai, e ele estava atestado na formação de uma banda juvenil. Essa banda ainda promete muito e cantavam com ele, também era uma inspiração dele, entre nós. O músico morreu na noite desta quarta-feira, vítima de doença, na cidade de Maputo. Já governantes e algumas individualidades dizem que a morte de Salim Mohamed é uma perda irreparável para o país e que foi um homem que sempre lutou pela causa da cultura. É uma perda irreparável. A cultura está de luto. Eu diria que o setor da cultura e turismo está de luto. Salim Mohamed deu de tudo, deu a sua vida até o último segundo pela causa da cultura. E é por isso que juntámonos as vozes que o têm acompanhado nestes últimos momentos, juntámos as vozes de solidariedade para com a família, juntámos aqueles que choram Salim Mohamed e apelo para que o possamos celebrar da melhor forma possível, que é eternizando a sua obra e preservando o seu legado. Perdemos muito, perdemos muito, a nossa cultura parou, porque perder um homem desta dimensão é mesmo uma dor. Sabemos nós da contribuição que ele deu para o nosso país, para o mundo, através da música, através da mensagem que nos foi transmitindo, contida nesta mesma música. Era um homem muito extrovertido, que através da música foi juntando pessoas, através da música foi alegrando os nossos corações. E ele, para além de ser um grande músico, que há uma coisa de ser músico, outra coisa de ser entertainer. Ele tinha estas capacidades, as duas, mas para além disso também era um grande ator. E eu lembro, meu pai, para além de ser amigo, era grande fã. E é assim que eu conheço o Salim Mohamed, aquela postura no palco, como se comunica com a audiência, como improvisa, etc. Então, o Salim Mohamed, Moçambique não perdeu o Salim Mohamed. Acho que o Salim Mohamed foi descansar, porque espiritualmente a sua essência, a sua substância, e mais importante, a sua obra, vai ficar para sempre. Acho que estamos de luto, sim, senhora. Se calhar uma chamada de atenção para nós músicos mais jovens, que temos que aproveitar as referências vivas. Mas vamos ver. Obrigado.